Fala aí galera, bem vindo ao canal, aqui Paulo Cardoso falando Galera, hoje eu vou começar com essa aqui ó, Indian GT, RT Galera, essa caminhonete aqui, eu não sei se é uma caminhonete, um CRUV, eu não sei Ele corre 277 km por hora e tem 367 cv de potência galera É um super carro né, é bem pesado, mas bem bonito hein Viu só que top, isso aqui é na minha garagem, aí galera ó Eu tenho na minha garagem todos esses carros, que eu posso competir com eles, tá vendo Olha só, esses carros aqui eu já ganhei disputando galera, olha Uns disputando, outros eu ganhei comprando mesmo galera Olha que carro, esse aqui é Barracuda 70 Olha que rodinha bacana galera, top demais hein Olha esse aqui, o Steel, parece o carro do futuro ó Esse aqui galera, corre 288 e tem 266 cv de potência Esse aqui não é meu ó, é pra me enganhar ele Esse aqui também é pra me enganhar, ó, é do Homem-Aranha, olha lá Olha o símbolo do Homem-Aranha ali em cima Esse aqui é o Z-Vento que dá esse carro aqui galera Camionetinha, olha só Top hein Esse aqui corre demais Olha esse aqui, o EVA MR Esse aqui galera, tem 293 km por hora, corre E tem 306 cv de potência Bonito né galera, ó Olha que escapamentão Que orca de escapamento galera Meu Deus do céu E um lado só hein Olha esse aqui Breacher XT 303 cv de potência 464 cv É, ele corre 303 km por hora galera E 364 cv de potência Vai brincando com ele hein, olha Bonito hein galera, ó Top demais hein Olha a caminhonetona Nossa Rebaixada no último hein Que legal hein, ó Tá no osso aqui hein galera Meu Deus do céu Acrílico aqui ó Aerofole Olha lá dentro Que legal, ó Automática Olha só que legal hein Muito bom hein Um carrinho antigo Esse aqui é minha garagem galera Eu vou mostrando um pouquinho Cada vez pra vocês, beleza Esse aqui é pra mim competir também Lá nos eventos Pra ganhar, ó Esse aqui é o que eu tô competindo Lá no evento agora Depois eu vou mostrar pra vocês Olha esse aqui G34 Olha só Que bacana Olha aqui na frente Aqui a entrada de ar Direto, ó Caramba Aqui na saia também Aqui na saia também Entrada de ar Olha só Escapamentão Olha o X6 X5 Sei lá Da BMW Parece uma barca hein galera Meu Deus do céu Esse aqui deve andar Que dá medo hein Esse aqui tem 316 quilômetros Corre Corre 316 quilômetros Tem 575 cavalos de potência Olha o Minus Z370 316 quilômetros 316 quilômetros 332 quilômetros Por hora 435 cavalos de potência Bonito hein Galera Vamos ver lá se tem uma corridinha Aqui galera O evento lá Tá vendo Esse aqui ó O evento lá do carrinho Esse evento aqui galera Vai dar 500 conto E E 250 de um Gzinho ali, olha lá, tá vendo ali em cima, ali, à direita? 2.820, é aquilo ali. Vai dar 250 daquele ali e 5 caixinhas dessa branca aqui, olha. 5 desse recipiente original aqui, olha. Entendeu? Vamos abrir aqui duas, pra ver o que ganhou. Olha lá, 50 contos de dinheiro e um galãozinho pra abastecer. Vamos ver aqui, o que tem pra hoje, uma corridinha. E aí, galera. Vamos ver esse aqui. Vamos lá, galera. Vamos dar uma corridinha com esse carro aqui, pra ver qual que é a dele. A potência, galera. É um carro muito bacana, hein, galera. Olha lá. Vamos lá, ó. Nossa. Vamos por dentro um pouquinho, galera, ó. Nossa, na contramão mesmo. Vou soltar um tubo aqui, né, galera. Senão não chega lá, ó. Nossa, deu uma batidinha. Olha só. É, galera. Não deu, não. Vem muito carrinho, né, galera. Nossa, não tem jeito. Se você vai pra um lado, é difícil. Eles estão tudo lá. Galera, olha aqui. Eu tenho esses nitros aqui, ó. E eu tenho esse aqui que aumenta a velocidade do carro. Em 20 vezes, 20% mais. Vamos lá, vamos instalar esse aqui. E vamos ver o que vai dar. Vamos lá, vamos lá. Aí, galera, é o que eu falo, ó. Eles entram tudo na frente, ó. Tá vendo? Meio que eles fecham a frente, ó lá. Mas agora eu tô com 20% a mais do meu motor, ó. Tá vendo? Olha lá. Ó, ele perde até a aceleração. 375 km por hora, galera. Ó. Aí, galera. Agora deu, hein. Deu forgado, hein, galera. Galera, ele já é potente. Você dá 20% a mais no motor. Meu Deus do céu. O bicho vira um... Um trem. Galera, bem-vindo, viu. Bem-vindo ao canal. Paulo Cardoso. Galera, já coloca o dedão aí. Se inscreve no canal, galera. Pra receber mais vídeos como esse. Aí, ó. Vamos uma vez com esse aqui. Deixa eu ver. Esse aqui vale 9 mil reais a corrida. Viu, galera? Aperta o sininho aí pra receber vídeos novos. Beleza? Olha só. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. Ele lá no retrovisor, ó. 280 por hora. Olha lá, galera. Olha o painelzão. Olha a polícia. Nossa. Nossa. Que movimento, galera. Nossa. Olha aí, olha. Chegou. Ainda bem. Meu Deus, hein. Top demais, hein, galera. Olha lá. Olha lá. 11.310. Foi muito bom. Vamos ver. Galera. Galera, olha aqui, ó. Eu tô sem combustível ali. Quer ver? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Olha lá. Eu vou cancelar aqui. E eu tenho aqui, galera. Se você perceber aqui embaixo, as esquerdas aqui, ó. Eu tenho 364 grátis. Por quê? Eu vou ganhando lá naquelas competição. Você entendeu? Então, eu vou aqui, ó. Eu coloquei uma, duas, três. Eu vou colocar três gasolininhas pra mim competir lá. Tá bom? Beleza? Agora eu posso vir aqui, ó. Eu já coloquei três combustível. Vamos uma vez com esse aqui. Quer ver? Não. Vamos escolher outro carrinho aqui. Vamos aqui na minha garagem. Olha lá. Ganhei mais um. Isso aqui, galera, ó. Isso aqui é o meu... Como que fala? Pode ser o meu depósito, ó. Combustível. Eu tenho uns carrinhos aqui esperando pra mim ganhar, entendeu? E essa aqui é a minha garagem. Ah lá. Eu tô com esse, ó. Eu posso escolher esses carrinhos aqui, ó. Ah lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver esse aqui. Vamos ver se dá certo aqui. Duelo. Aqui não dá. Só... Deu esse carrinho. Vamos ver se dá com outro carrinho. Vamos ver esse aqui. Galera. Bem-vindo, galera. Isso é muito importante pro canal, galera. Dando uma corrida com o Paulo Cardoso. Olha só. O Taques, galera. Alguém já andou de Taques aí? Antigo, ó. Esse é o Taques antigo, galera. Olha lá que... Que bonito. Que bonita paisagem, galera. Eu sempre... Eu sempre vejo essas paisagens aqui, olha. Ó, em quarta, galera. Tá desossando, hein. Meu Deus. Olha só. Uma curvona. Olha só. Que lenha, hein. Que lenha, galera. Olha lá o velocímetro. Não dá mais, galera. Deu tudo que tá dando, ó. Soltar um tubo, senão não vai dar. Nossa. Faltando um segundo. Olha lá, galera. Meu Deus. Faltou pouquinho, hein. Essa foi na regra mesmo. Muito bom, hein. Beleza. Olha só. Propaganda, galera. Propaganda tem bastante, viu, galera. Meu Deus. Vamos aqui com esse Batman aqui, galera, ó. Vamos ver qual que é a do Batman. Olha só. O Batman. Olha lá. Eu contra o Batman, galera. Lembrando, galera, que esse aqui não vale dinheiro não, entendeu? É só eu contra ele mesmo, ó. Olha o movimento. E ele vem vindo aí, galera, ó. Ai. Ai. 110, ele tá atrás de mim aí, ó. Nossa. Sai, furgão. Ó. Ele veio, ó. Ele bateu. Olha, olha lá o tanto de carrinho que tem ali na frente, ó. Olha só. Nossa, galera. É muito cenário, é muito carrinho, galera. Chega até a travar a tela, ó. É muita coisa, ó. É muito carrinho, entendeu? É muito gráfico pro joguinho, galera. Chega até a travar o cenário. Meu Deus. 94. Tá chegando, galera. Olha lá. Chegamos. Nossa. Você viu, galera. Desculpa aí, viu, galera. Que o cenário é muito pesado. Então, às vezes, dá até uma travadinha. Mas é top demais, hein. Meu Deus do céu. Eu não ganhei nenhum dinheirinho, né, galera. Eu não gosto de não ganhar, não, viu. Eu gosto de competir pra ganhar, galera. Pelo menos, se for nove, doze, quinze. Tem que ganhar alguma coisa, né, galera. Porque senão, não dá pra comprar carrinho, né. Vamos lá. Olha só. Olha lá que filo, ó. Olha lá, entra na frente, ó. Não tem jeito, ó. Olha lá. Olha, olha, olha. Olha. 79, nossa. Eu acho que vai dar, hein. Meu Deus. Soltar um tubo aqui, ó. Nossa. Deu mais por pouco, hein, galera. Meu Deus. Olha os carrinhos vindo aí, ó. Passou igual um foguete. Olha aí. A caminhonete ainda bateu, ainda. Olha lá. E a precisão foi boa, hein. Meu Deus do céu. Top demais, hein. Galera. Muito bom, hein, galera. Vamos ver se... Tá vendo, né. Olha lá. A classificação do seu carro é menor que a classificação da corrida. Então, a corrida pode ser muito difícil. Recomendo você melhorar seu carro. Nossa. Valeu, hein. Com um carro desse aqui. E... 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 E olha lá. Com um carro daquele ali, galera. E ele mandou melhorar, hein. Vamos com esse aqui, então. Vamos ver. É um duelo com aquele... Com aquele moreno lá de barbicha. Vamos ver lá. Ah, olha o carro dele, qual que é. É um duelo com o carro? É um duelo com o carro. Olha só, galera. Olha só, galera. Que movimento. Nossa. Galera, nem tô acreditando Ó, subidão, galera, ó Pensa numa subida, hein Ó Tá forçando o carrinho, ó Caramba, galera, porra Só porque eu ia falar que eu tô indo sem bater Escuta o ronco, galera, ó Sexta marcha, galera, dentro da cidade, cê imagina O que que é isso, hein, ó Aí, galera, ó Foi bom, hein, galera Nada de dinheiro, ó Isso que é duro, hein Cê compete Anda, anda, anda E não ganha nada Ah lá, com qual que eu fui aí, ó Esse moreno aí Ah lá, acabou de novo o petróleo Tá vendo, galera? Então, se eu quiser o petróleo Eu tenho que vir aqui dentro E vir aqui, ó Ah lá, coloquei um petrolinho Então agora eu posso competir mais uma vez Tá vendo? Galera, só vamos mais uma vez Que o tempo já estourou Vamos com esse aqui, ó Vamos ver Custa 12 mil reais Vamos lá Olha lá o luar, galera Meu Deus, ó Olha a lua Cenário De noite, hein, galera Ó Nossa, olha só que legal Que legal, hein, galera Que carrão, hein Meu Deus do céu Motor chega até a cuspir fogo, galera Ó 257 km por hora Em sexta marcha, galera Ó Nossa Olha que curva, galera Ó Nossa Paredão, ó Céu estrelado Aí Ganhando Ó Freia na Freia na xinxa, hein, galera Olha lá Beleza, hein Muito bom, hein Galera, hoje, ó Vamos fazer o seguinte Tem essas corridas longas aqui Tem essa aqui, ó Que dá 12 12 km Eu tenho que percorrer E essa aqui 20 km Vamos nessa aqui, ó De 20 km Vamos escolher um carro Vamos tentar com essa caminhonete aqui Olha lá Eu ganho só mil conto Pra mim competir 20 km Será que vai dar, hein Sei não É um jogo, né, galera Vamos experimentar aí, ó É com essa caminhonete aí Que nós vamos, galera Eu não sei se é uma caminhonete Um SUV Eu não sei Vamos com ela, né, galera Vamos experimentar Vamos ver a qual que é Nossa, mas eu tenho que Eu tenho que ir lá É, tem que ir aqui, ó Não posso ir lá dentro, não Olha, galera Nossa Legal, hein Eu já ganhei 69 centavos Aí, ganhei mais 80 Vai subindo Soltar um turbo aqui Olha aí Vamos ver por dentro Olha lá que painel, galera Nossa Que legal, hein É que aqui eu não sei Pra onde que eu vou, galera Ó Aqui não tem noção Da onde que Pra onde que vai a estrada Mas olha aqui Olha, 272 km por hora Soltar um turbo 280 Ai, nossa Os moretinhos aqui Olha lá 280 não dá mais, galera Nossa Que pancada 280 é o máximo De 7, ó Tem 14 Pra eu não passar 250 254, ó 8 de 14, hein, galera Tá faltando 6 Olha 262 265 por hora Galera Nem tô acreditando Que eu tô indo aqui Por dentro, ó A visão, galera Ó a visão, ó Nossa Olha que lonjura Que tá nessa vez Olha, galera Quando eu solto o turbo Chega a mexer tudo Olha lá o ponteirinho, galera Não mexe mais, ó Chegou no limite, ó 260 km por hora Sexta marcha Caramba, hein Ó Só no KM, galera Só O máximo que dá 7, 6, 5 4, 3 Nossa Não deu Olha lá Vamos ver Olha, eu consegui Nossa Eu consegui, galera Você viu que eu tinha acabado O petróleo, meu Mas eu consegui No ponto morto Chegar na final Nossa Vamos soltar a turbo Porque senão Não vai dar 11, 12, 13, 14 Tô faltando 3 banderolas Só pra eu enxergar Olha lá 9, 8 Nossa 3 Olha lá Acabou o petróleo Olha lá Aí Ele recarrega o petróleo É pra mim Porém, ó Eu vou perdendo, né Caramba Olha o barulhão Do motor, galera 12 13, 14 Nossa Será que vai dar, hein Caramba, hein Olha lá Caramba Tá faltando uma só Olha o tanquinho Descendo lá, galera 305 por hora, galera Tá louco Aqui tá Tá coisando o motor, né Galera O motor tá novo Aqui é subida Vai ser difícil Olha lá Tá acabando Tá subindo Aí, galera Cheguei Nossa Nossa Que legal, hein Olha lá Cheguei, galera Que osso, hein Olha aí, galera Eu não ganhei só mil conto, não Olha lá A recompensa pela corrida é mil Mas depois teve o risco 18 risco Bônus de nitro E as etapas concluídas 7,956 Tá bom demais, hein Beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Viu, galera Do joguinho aí E estamos aí, galera O que deve é, galera Olha lá Legal, hein Olha lá Aí, galera Lembrando que nós começamos com ela E vamos finalizar com ela também, galera Beleza Deixa o seu like E seu joinha aí Valeu, galera Falou Até a próxima Paulo Cardoso falando Seu amigo de sempre Obrigado Próximo